Então, olá, pessoal. Hoje temos a alegria de receber a Cissa aqui, né, professora Eliane Cecília Gato, que é doutoranda do nosso programa de pós-graduação. Ela é engenheira de computação, mestre em ciência da computação aqui pelo Oscar, doutoranda em ciência da computação aqui, como eu falei, professora, pesquisadora, palestrante, escritora, geek nerd, otaku, gamer e cantora, cofundadora e líder da comunidade de mulheres Garota CPPR. Então, obrigado, Eliane, se você tem a palavra aí, está à vontade. Oi, gente, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada também para a pessoa que estiver online. O professor já falou tudo, né, então eu vou já começar para a gente não perder muito tempo. Então, eu fui convidada para falar aqui sobre o meu artigo que ganhou o segundo lugar no Brasis, que é a Conferência Brasileira Internacional de Inteligência Artificial, que aconteceu tem uns 15 dias, né, o Nathanael estava lá também, e vários professores aqui, alunos da UFSCar também estavam. Entre mais ou menos 190 artigos que foram aceitos e apresentados, eu fiquei e acabei ficando no segundo lugar, que foi bem surpreendente, assim, que eu não esperava. Então, lá eu fiz uma apresentação em inglês de 15 minutos, né, e foi bem compactada, e aqui eu vou fazer uma apresentação estendida de mais ou menos 40, 45 minutos, vai ser bom, porque vou poder falar com mais detalhes, né, que tem muita coisa para ser falada sobre esse projeto. E eu sou orientada do professor Ricardo Serra, tá? Então, o tema é Community Detection for Multilever Classification, e assim, só para a gente ser mais dinâmico, se vocês tiverem dúvidas, façam anotações para perguntar no final, porque assim, eu explico tudo com o raciocínio lógico, sem me perder muito, e aí fica mais fácil depois para a gente tirar dúvida, tá? Eu também preciso falar que a CAPES e o CNPq financiaram o meu projeto, então, por 48 meses eu tive bolsa da CAPES, e por 6 meses eu tive bolsa do CNPq, que foi o período que eu estive na Bélgica, que foi agora, né, de dezembro de 2022, até mais de 2022 que eu estive lá com a professora na Universidade Católica de Luve, tá? Trabalhando, inclusive, com um aluno, ex-aluno aqui da Federal, e também do Ricardo, tá? E o mais legal é que essa professora lá, ela, eu uso o algoritmo dela no meu projeto, então eu pude conhecer a criadora do algoritmo que eu uso, foi muito legal, assim. O Alan, o professor Alan aqui, também é colaborador no meu projeto, né, e o professor Maurício Ferrandin, ele é da Universidade Federal de Santo Cantarino, mas ele é meu correntador desde o começo, tá? Então, agenda simples, introdução, método proposto, experimento, resultado, conclusão, básico de sempre, né? E, antes de falar sobre o meu problema específico, eu só queria dar uma contextualizada a respeito do que é classificação, só para saber se todo mundo entende, e a gente poder entender certinho o que eu vou falar, para ninguém ficar muito perdido. Então, normalmente, a gente classifica coisas muito automaticamente no nosso dia a dia, né? A gente não percebe, a gente faz isso de uma maneira muito natural e orgânica. Mas, eu pensei numa analogia bem interessante para falar como que as máquinas, né, elas tentam fazer a classificação. Então, suponha que você está fazendo as suas disciplinas lá, né, e tem várias disciplinas que você faz no semestre, e aí, o que acontece todo final de disciplina? Você tem que fazer uma prova. Então, durante aquele período de seis meses, você adquire o conhecimento, e no final daquela disciplina, você tem que fazer uma prova para provar que você aprendeu. Então, o professor vai, aplica uma prova, geralmente, ali, dez questões, exemplificando, né? E o professor, geralmente, tem o gabarito da prova, né, que tem as respostas corretas. E aí, o que ele faz? Ele pega a sua prova com as dez questões, pega o gabarito com as dez questões, ele fica, o que está certo, o que está errado. E ele te dá uma nota no final, que é a correspondente ao seu desempenho, né, que vai te dizer o quanto você aprendeu. Aí, sei lá, você tirou seis, a sua nota média final é seis, e esse seis, ele é suficiente para você passar. Tem lugar que tem que ser sete, né, então depende. Nem todo lugar é sete, nem todo lugar é sete. Mas, supondo que seja seis, então você conseguiu, ali, o desempenho mínimo necessário para passar para uma próxima fase, né? Agora, se você não atinge esse desempenho mínimo, você tem que voltar, fazer a disciplina de novo, né, maravilhosamente feliz, né, por ter que fazer tudo de novo, e fazer todo o processo de novo, né? E a classificação é exatamente isso. A gente, primeiro, vai treinar um algoritmo, né, com um conjunto de treino, e esse algoritmo, ele vai aprender sobre aqueles padrões, aqueles dados, né, e ele vai gerar para nós um modelo, ok? E depois disso, a gente tem que fazer o teste desse modelo. Então, a gente tem que testar se ele aprendeu ou não foi ensinado. Só que a gente tem as respostas, que é justamente o que está no dado de teste. Então, esse dado de teste que aparece aqui nos slides, eles são dados que o algoritmo nunca viu antes, mas você tem as respostas para ele. E aí, então, a gente testa esse modelo com esse conjunto de teste e verifica o quanto que ele aprendeu ou não. Então, supondo aí que, sei lá, se ele acertou 70% do que foi aprendido lá na fase de treinamento, então, você pode usar aquele modelo de processo de produção da empresa, por exemplo. Senão, você teria que fazer todo o processo. Então, o processo de classificação, mais ou menos, é isso. O algoritmo tem que aprender, ele tem que te dar um output do modelo, e depois você tem que testar ele. E aí que entra um pouco da definição do supervisionado, né, porque eu tenho as respostas. Quando a gente não tem as respostas daquilo que a gente precisa estar trabalhando do problema, aí já é o aprendizado e não o supervisionado. E como a gente está falando de classificação, então, isso vem de classes. Significa o seguinte, ah, eu tenho que classificar coisas, categorizar coisas, botonuar coisas, né? Então, o algoritmo de classificação, ele vai tentar predizer a classe daquele problema que você está resolvendo. Então, para ser bem simples, vou dar um exemplo de música, que é o mais intuitivo. Então, você está lá no Spotify ouvindo só as músicas e tudo mais, e aí, Spotify tem lá alguns de dados de música, e aí a gente tem acesso a esses dados, a gente vai pegar um pedaço desses dados para fazer, usar como treino, e um outro pedaço para usar como teste. E a gente sabe todos os gêneros de todas as músicas. Então, a gente, quando está ouvindo, naturalmente a gente sabe, né? Quando uma música é rock, pop, sei lá o que vocês ouvem, a gente sabe, a gente ouve a música e já sabe o que é. A gente faz isso natural. Mas a máquina, você tem que ensinar para ela qual é o gênero da música. Então, nesse caso, o gênero é a classe do problema. E aí, que está aqui na classificação, a gente tem quatro tipos diferentes. A primeira é a binária. Na binária, existem apenas duas possibilidades. Ou é, ou não é. Ou seja, aquela música, ela só pode ser pop ou não pop. Não pode ser outra coisa. Então, é só uma classe que existe. É só um problema que você tem que resolver, basicamente. Por isso que aqui na imagem que eu coloquei, que vocês estão vendo, tem bolinha branca e azul. O que significa o quê? Ou é, ou não é. Ou é bolinha branca, ou não é bolinha branca. Ou você pode ter que ver bolinha azul ou não é azul. Mas a questão é que tem uma única classe. Um único rótulo. Já na classificação multiclássica, o que a gente tem é que tem várias classes. Então, a música pode ser pop, rock, alisson e tema de filme. Não sei. Então, ela pode ser um dos quatro. Não pode ser os quatro ao mesmo tempo. Pode ser só um dos quatro. Então, por isso que aqui eu posso ter várias bolinhas de cores diferentes, porque aquelas músicas, elas podem pertencer a uma das quatro opções. Então, uma multiclasse é isso. Tem muitas classes, mas aquele objeto ali que a gente está trabalhando só vai poder pertencer a uma. Tá? Agora, coisa complica na classificação multirótulo. Por quê? Agora, já observa que saiu de minário a multiclasse e foi para multirótulo, né? Mas é por quê? Quando a gente tem que uma música pertence a vários gêneros ao mesmo tempo, aí a gente chama de multirótulo. Na verdade, seria multiclasse, só que a gente não pode falar multirótulo porque já tem que multirótulo antes. Nesse caso, a gente fala multirótulo. São vários rótulos que uma música pode ter, Então, eu posso classificar ela em vários gêneros diferentes. Então, a gente tem vários problemas no mundo real que se encaixam na classificação multirótulo. Então, tem lá várias categorias, vários rótulos que aquele problema pode se encaixar. Então, eles pertencem a essas classificações ao mesmo tempo. Ok? E para complicar um pouquinho mais, ainda tem a classificação hierárquica multirótulo. E aí, a gente tem uma hierarquia. Então, aqui a gente vê que tem as bolinhas com várias cores diferentes, porque pode pertencer a uma classe, a duas classes, a três classes, tá? E aqui a gente também tem a mesma situação, mas tem que ser respeitada uma hierarquia. E entra um pouco aqui daquilo que vocês aprendem em grafos, que são os grafos direcionados e não direcionados. Tem esses dois problemáticos que tem isso também. Então, eu me complico um pouco mais. Eu estou trabalhando no meu doutorado com classificação multirótulo apenas, que é a questão de justamente induzir um modelo para predizer as diversas classes de um problema, tá? Bom, aí, só para a gente entender visualmente como que é formatado mais ou menos um dataset multirótulo, eu coloquei um exemplo aqui. Então, aqui a gente tem as instâncias. E o que é uma instância? Uma instância é um objeto que representa o problema. Então, a gente tem os atributos de entrada, que são as características daqueles dados, e os atributos de saída, que são basicamente as classes, ou no meu caso, os rótulos, tá? Ou vocês podem entender como categorias. Então, a instância é tudo isso aqui, né? Os atributos e a saída. Os atributos de entrada e os atributos de saída, né? Que aqui eu chamo, né, como ATT e eu chamo como Y, que para mim são as classes dos rótulos. E no caso da classe passada multirótulo, eles são identificados como 0 e 1, tá? Então, pertence à classe, não pertence à classe. Pertence ou não pertence? Pertence ou não pertence, tá? Então, a instância X1, ela pertence apenas à classe Y1-2, por exemplo, tá? Então, pode. Ela pode pertencer a uma classe só, pode pertencer a duas. Inclusive, vão ter situações no dataset que não vai pertencer a nenhuma, né? Muito provavelmente por um problema de captação de dados, né? A pessoa que estava captando, às vezes, esqueceu, não sei. Pode ter problemas assim. Então, eu quis trazer aqui um exemplo para vocês terem isso em mente na hora que eu estiver explicando e não ficar muito confuso, tá bom? E aí, a gente tem um desafio muito grande dentro da classificação multirótulo, que é justamente encontrar as relações entre eles, tá? Eu trouxe um exemplo aqui. Tem várias imagens, né? Nessas imagens aqui, o que a gente está vendo? Tem montanhas com árvores em praticamente todas, né? Tem uns barquinhos, mas não tem barco em todas. Aqui tem uma casa bem escondidinha. Aqui tem várias casas bem escondidinhas. Tem o oceano, tem o céu, enfim. Cada coisinha dessas que tem nessas imagens é um bloco muito diferente, tá? E aí, o que acontece? O algoritmo, ele vai tentar aprender isso aqui. E depois, ele vai ser testado e vai tentar predizer quais são os óculos dessas imagens aqui. Igual quando você vai lá no banco de imagens gratuitas para pesquisar, você não coloca lá céu, oceano, não sei o quê. Aquilo são os rótulos que você está tentando encontrar na imagem que você está procurando, né? É o que acontece. O modelo tradicional na classificação multirótulo, ele vai tentar predizer provavelmente aqueles rótulos que são mais comuns. como, por exemplo, a montanha com árvores, ou o céu azul, ou o oceano. Essa casa que quase não aparece, né? Até mesmo o barquinho que às vezes não aparece, muito provavelmente ele não vai ser predido. Porque ele aparece com menos frequência ali. E o algoritmo não consegue aprender. Então, se a gente encontrar um meio de modelar essas correlações, né? Que sempre que aparecer, por exemplo, oceano com casa, oceano com casa, e eu conseguir fazer o modelo aprender essa correlação, Então, esses rótulos que são muito difíceis de ser predidos, eles vão ter uma chance de ser predidos. E isso vai fazer com que o poder preditivo do classificador aprende. Essa é a tese por trás da correlação, tá? Então, em tese a gente conseguiria ter melhores predições para o classificador se a gente fazer com que ele aprenda essas correlações, tá? E aí, então, como que a gente pode resolver o problema de classificação multirrótulo? Tem duas formas principais. Abordagem global e local. Então, nessa abordagem global, a gente vai aprender todos os rótulos de uma vez só. A gente não, né? O modelo vai aprender todos os rótulos de uma vez só. Então, sei lá, tem 100 rótulos. Então, ele vai aprender os 100 rótulos de uma vez. Ok? Então, vai induzir um modelo só que vai te dar uma resposta só. Ok? Então, você vai pegar essa data sete, dividir lá como você preferir, vai botar lá no classificador global e te dar os resultados aqui. Então, ele tenta fazer isso. Só que tem algumas desvantagens nisso, por quê? Quando você está usando todas as informações de uma única vez, pode ser que tenha uma correlação importante entre dois ou três rótulos que ele não consegue pegar. E aí, isso é perdido. Então, a chance que ele vai ter de predizer aqueles rótulos vai ser menor, tá? E uma outra coisa é que o data sete é muito grande, você vai precisar de mais recurso computacional, e isso também se torna uma dificuldade, né? E aqui, a gente tem vários algoritmos que são desenvolvidos especificamente para resolver esse problema, tá? Como árvore de decisão específica para esse problema. Ou então, alguns autores pegam algoritmos que já existem e adaptam para resolver esse problema. Então, para lidar com todos os rótulos de uma vez só. A outra forma que tem é a abordagem local. E nessa abordagem local, a gente vai pegar, separar todos os rótulos e eles vão ser aprendidos separadamente. Então, se tem 100 rótulos, eu vou separar os 100, 100 datasets diferentes e aprender um modelo para cada um deles. E depois, no final, você junta as predições de todos esses rótulos que estão separados para fazer uma avaliação final do modelo como um todo. Então, aqui o problema é que, como eu estou aprendendo todos os rótulos separados, vai ser impossível aprender qualquer relacionamento com eles. Eles são totalmente descartados. Então, aqui a gente usa classificadores base junto com o método de divisão de problema, tá bom? Que também é conhecido como transformação de problema, porque a gente transforma o problema multirótulo em um subproblema binário, geralmente, ou então em subgrupos, tá? Tá, mas e aí, se tivesse um outro jeito de a gente resolver, então, o problema multirótulo, que não fosse tratando todos os rótulos de uma vez só, nem tratando os rótulos individualmente, e ainda considerando as subrulações. Porque isso que é importante, se eu quero que o meu classificador faça melhores predições, então eu preciso colocar a correlação ali, já que a literatura fala que as correlações são algo natural dos traços multirótulos. Como eles têm muitos rótulos, então é impossível que não haja um relacionamento entre eles. Deve ter. Então, a gente tem que explorar isso a favor da melhoria. Então, o que eu tentei fazer no meu projeto foi justamente isso. Tirar a vantagem, né? Aproveito das vantagens que têm as duas abordagens e tentar mitigar as desvantagens de cada uma delas, tá? Ah, tá muito rápido? Tá dando pra entender? Tá. Então, sobre o método proposto. Nossa, tá bem ruim de ver, né? Aqui tá bem legal, mas aqui ficou esquisito. Tá dando pra ver aí, ok? Então tá. O nome que eu dei, né, pro meu método é Partições Híbridas com a Classificação Multirótulo, ou Hybrid Partitions para Multilever Classification, justamente porque é um método, uma abordagem que está entre a global e a local, tá? É um método entre eles. Essa figurinha aqui, ela ilustra justamente a minha ideia, né? O conceito da minha ideia do meu projeto. Então, cada quadradinho desse que vocês estão vendo é uma partição, tá? É uma partição de dados. Cada círculo é um grupo de rótulos, tá? E cada ilusão é um rótulo propriamente dito, né? Então, nesse caso aqui tem, é um data set que tem cinco rótulos, tá? Então, nesse primeiro figurinha aqui, na figura A, a gente tem uma partição global, que ela é correspondente à abordagem global, que é onde a gente trata todos os rótulos de uma única vez só. A gente aprende todos eles. Então, a gente induz o modelo aqui e aprende isso daqui, todos uma vez só, todos os rótulos de uma vez só. Na partição local, que é essa figura B, a gente coloca todos os rótulos separados em grupos separados. Então, ela tem uma partição formada por grupos individuais, de rótulos individuais, tá? E aí, a gente vai induzir um modelo para cada um dos grupos, que vai ser, respectivamente, o único rótulo. E aí, vem a figura C, que é a meia abordagem, que é que eu vou tentar encontrar grupos disjuntos de rótulos correlacionados. Disjuntos porque eu não quero que nos grupos tenham rótulos repetidos. Então, cada grupo vai ter rótulos exclusivos, tá? E aí, esses rótulos, eles têm algum nível de relacionamento. Então, nesse exemplo aqui tem três bolinhas, três grupinhos, né? Então, esse grupo, esses dois rótulos têm algum relacionamento, esse aqui também tem, e esse aqui provavelmente não tem um relacionamento muito forte com os outros. Pode ser até que tenha algum nível de correlação. Mas a correlação é mais baixa, então ele fica separado. Só que no caso da minha abordagem, eu não encontro uma única partição híbrida, uma única partição definitiva. Eu vou encontrar aqui vários tipos diferentes de partições, com diversas configurações diferentes, tá? Então, com números diferentes de grupos dentro da partição, e com números diferentes de rótulos dentro de cada grupo, né? E eu embaso isso no número de Bell. Então, assim, qual que é a minha pergunta de pesquisa, né? No domínio de problemas de classificação multirótulo, é possível encontrar múltiplas partições híbridas nos dados, e escolher uma entre elas que melhore o desempenho traditivo do classificador, tá? Então, essa é a minha pergunta. E aí, as minhas partições híbridas, elas vão ser geradas através dessa abordagem, que vai modelar a correlação entre os rótulos, usando especificamente os rótulos, e vai particionar aqueles atributos, os atributos de saída lá do espaço de saída, de maneira que eles fiquem separados em grupos de juntos, tá? E aí, depois, eu vou usar isso para fazer a classificação e verificar se eu consigo ter um melhor resultado do que usando uma abordagem normal global ou local, tá? E aí, o número de Bell, ele dá um embasamento para a gente com relação a essa questão das várias particões híbridas, porque ele define a quantidade de particionamentos que podem ser gerados a partir de um número, né? No nosso caso, a gente considera um rótulo. Então, se o Natal A7, por exemplo, tem quatro rótulos, eu vou poder gerar 15 diferentes particionamentos, tá? E se ele tem apenas 13 rótulos lá no espaço de atributos de saída, eu vou ter 27 milhões de diferentes partições, o que é muita coisa, tá? Então, assim, é possível sim, de certa forma, só com base nisso daqui, eu dizer que sim, é possível ter uma partição que não seja global nem local, que provavelmente ela vai conseguir ter um resultado melhor, dependendo do nível de correlação dos rótulos que eu tiver, tá? Bom, e aí, vem o esqueminha. Eu dividi a minha abordagem em seis passos. Espero que esteja dando para ler, mais ou menos, não sei. Bom, o primeiro passo, no caso desse artigo específico, né? Eu estou usando métodos de detecção de comunidade. E eu vou explicar aqui, dentro de como eu fiz para encontrar as partições, como que funciona isso, tá? Então, o primeiro passo, a gente divide o dataset original, o multirótulo, em validação, treme e teste, tá? A gente usa um método específico para dados multirótulo. E o espaço de rótulos, que é ali os atributos de saída, a gente separa ele, tá? Aqui do treinamento, para usar nesse passo dois, que nesse passo dois é onde a gente faz a modelagem das correlações. Então, aqui eu pego o espaço de rótulos, aquele monte de 0 e 1 lá, tá? E vou aplicar aqui alguma coisa para identificar essas correlações. No caso, eu estou usando duas medidas de similaridade. O Jacquard e o Rogers. Porque essas medidas, elas vão calcular um nível de similaridade que tem entre cada par de rótulos. E como é 0 e 1, então são dados categóricos, a gente consegue fazer isso aqui, né? Então, só para vocês lembrarem, não sei se todos sabem, mas, por exemplo, esse A significa o número total de ocorrências em que um rótulo aparece junto com o outro. O B é quando o rótulo A aparece sempre sem um outro rótulo. E o rótulo C, quando um outro rótulo aparece sempre sem o rótulo inicial, tá? E no caso do Rogers, a gente também considera todas as ocorrências em que os rótulos nunca aparecem juntos, tá? Então, a gente optou por usar essas duas medidas que são já medidas muito conhecidas na literatura, né? Estalo da arte. E elas vão dar uma diferença para a gente com relação a considerar ou não considerar as ocorrências nulas, né? Então, a gente aplica isso daqui no espaço de rótulos e a gente obtém uma matriz como resultado. Tá? E aí, quando a gente obtém essa matriz, a gente consegue usar os métodos de detecção de comunidade, ok? Que esses métodos, eles são baseados lá em redes complexas, em grafos, tá? E o que é a vantagem deles? Tem duas coisas que esses métodos possibilitam para a gente que é interessante no meu projeto. O primeiro é que essa topologia da rede pode pontificar interações entre os dados sistematicamente e encontrar relacionamento entre eles. Que é justamente essa parte de encontrar as relações entre os rótulos que eu quero que seja explorado. Então, primeiro eu encontro as matrizes e depois eu vou explorar essas matrizes a partir das redes complexas, tá? No nosso caso, a gente vai sempre considerar como é baseado em grafo, que os vértices são os rótulos e as arestas são as similaridades. Então, quando a gente tem uma comunidade, a gente, na verdade, está encontrando vértices com muitas arestas dentro da comunidade, que seria como um grupo, tá? E algumas arestas fora dela. E outra coisa que os métodos de detecção de comunidade permitem para a gente, que é interessante, é a questão do particionamento do grafo. Então, eu consigo obter um grafo a partir da matriz de similaridade, depois eu posso particionar ele em vários pedacinhos e obter várias partições de dados diferentes. E é aí que eu consigo encontrar as partições híbridas que eu quero. Então, são técnicas que vão descobrir estruturas adjacentes, e entender como que se relaciona com o sistema que, no nosso caso, seria o multirótulo. E também, algoritmos de particionamento de grafos. Então, são essas duas coisas mais importantes que nos levaram a escolher os métodos no nosso projeto. E aqui tem um exemplinho. Esse é o artigo de onde eu peguei. Aqui são comunidades de interação, proteína, proteína e samba, transgivistas e carcerígenas de rato. Se vocês observarem, esses vértices aqui são como se fossem os rótulos, e as arestas são as similaridades. Isso é uma comunidade, isso é uma comunidade. E aqui tem uma aresta conectando essas comunidades. Então, muitas arestas dentro da comunidade, poucas arestas fora da comunidade. E observa que tem comunidade que não está conectada com nenhuma outra. Isso é totalmente normal. Então, você tem, por exemplo, essa cobrinha aqui. Tem várias comunidades diferentes que estão conectadas em telas por essas arestas menores, assim como eu falava. E são informações relacionadas. Então, esse é um exemplo de uma área totalmente diferente da nossa, só para a gente ter uma noção, tá bom? Então, como que eu apliquei os métodos no meu caso? Primeiro, matriz família de similaridade que eu já falei. Depois a gente modela um grafo de co-ocorrência, que eu vou mostrar como ele é. Em seguida, a gente tem que aplicar uma técnica chamada de esparcificação. E essa técnica, ela tem como objetivo cortar fora do grafo todas aquelas arestas que não vão contribuir com nada para o aprendizado modelo. Então, são arestas que têm peso, similaridades muito baixinhas. Essa similidade com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que aquilo contribui no final? Com nada. Então, a gente corta fora. Elas são consideradas como ruídos. E aí, tem duas formas de a gente usar a esparcificação. Uma é considerando os vizinhos mais próximos, no caso, mais próximo do vértice. Então, todas as arestas que estiverem mais próximas daquele vértice, de acordo com o cá que a gente define, elas vão permanecer e todas que estiverem fora vão ser cortadas. Elas vão sumir. E a outra é com o threshold, que é quando eu defino uma porcentagem. Eu defino que, sei lá, 20% das arestas vão ter que ser cortadas. Ok? E aí, então, você pode definir também o seu threshold de uma outra forma. Essa foi a forma que a gente usou no nosso projeto. Depois que a gente, então, aplica essa esparcificação com essas técnicas, a gente vai conseguir dois gráficos diferentes. E aí, sim, com esses gráficos, a gente aplica os métodos, tá? Que são de dois tipos, hierárquicos e não hierárquicos. E aí, eu vou falar um pouquinho também. O que está marcadinho nessa cor aqui, eles fazem parte do passo que eu estou explicando agora. E esse aqui já é o passo 3, que é depois, tá? Então, um exemplo. Aqui eu tenho uma matriz de similaridade hipotética, tá? Onde verbos vocês entendam como rótulos. Então, está aqui os valores de similaridade que variam de 0 a 1. E depois eu tenho aqui os gráficos de concorrência. Na verdade, eu tenho que criar uma tabela no formato origem, vértice de origem, vértice de destino, similaridade de peso, onde o peso é igual à similaridade, tá? E depois que eu transformo aquela minha matriz de similaridade nesse tipo de data set aqui, nesse formato, aí, sim, eu consigo obter os gráficos, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo do gráfico daquela tabela anterior com o self-loops, que é quando a gente tem a variável aqui, né? O vértice voltando para ele mesmo, que seria o valor de 1, tá? E aqui, sem o self-loops, que é o que interessa para a gente, porque o self-loop, ele não agrega nada no conhecimento bem. No que adianta colocar lá o valor de 1 para a variável com ela mesma, não faz diferença, tá? Então, a gente usa esse gráfico sem o self-loops no nosso projeto. E aqui, o exemplo também com o threshold de KNN. Então, infelizmente, não dá para ver muitas arestas, né? Mas os slides depois vão estar compartilhados, vocês vão poder ver melhor. Aqui, eu cortei 10% das arestas, e aqui eu fiz um KNN igual a 5. E aqui, no caso, não dá para ver muito, mas dá para ver que tem umas setinhas mais litidamente, tá? Depois, vocês dão uma chequeada, e dá para ver bem que tem menos arestas do que anteriormente, tá bom? E aí, no passo 3, a gente tem, então, que nós vamos aplicar os métodos, tá? E aqui são 4 não-hierárquicos e 3 hierárquicos. Qual que é a diferença? A diferença, por exemplo, para o hierárquico, ele vai gerar para que tem endogramas, que são estruturas baseadas em árvores, que eu posso cortar esses endogramas e obter as parções. Os não-hierárquicos, eles já vão te dar um único particionamento que é referente a melhor partição, tá? Já é uma partição utilizada, tá ok? E eu fiz a comparação com os dois justamente para notar a diferença. Eu coloquei aqui só um resuminho de quais são eles, mas no final do PDF, aqui da apresentação, tem lá o link para os artigos para vocês lerem sobre cada um deles, se vocês quiserem, tá? Então, o walk-trap é baseado em caminhos aleatórios, edge-betweeners é baseado no número de caminhos mais curtos através da aresta, fast-grid é em grande modularidade, porque eu já vou falar sobre isso aqui. E os não-hierárquicos, o low-band, que é baseado em fast-grid, o label propagation, que inclusive é especialidade do professor Allan, é o rótulo mais frequente, o infomap, que é baseado em rotação macro e multilívia, o spin-glass, que é baseado no modelo de rotação lá da física, que é o nosso bem doido. O que o Lato vai entender é complicadíssimo. Aqui a gente tem o exemplo do infomap, que é um método não-hierárquico. Então, olha só que bonitinho. Variável 1 está conectada com a 2, então aqui é uma comunidade. Variável 4 conectada com a 7, outra comunidade. Variável 6 conectada com a 9, outra comunidade. Então, cada comunidade está numa cor separada, tá? E tem métodos que essas comunidades podem se sobrepor, ok? Isso é possível, não tem problema. E aí eu pego esse gráfico do jeito que está aqui e transformo nisso, né? Então eu vou transformar aqui, pegar meus rótulos e as comunidades que eles pertencem, e com isso aqui eu consigo montar o data 7 depois para o meu modelo de classificação, tá? E aqui eu tenho um exemplo do Alckstrap, que todos os modelos hierárquicos, eles sempre vão te dar mais ou menos um gráfico desse jeito aqui, onde todos os rótulos estão juntos, porque justamente vão gerar o dendograma, que aqui a gente não enxerga, mas tudo bem, né? Aqui era para ter um dendograma, mais ou menos, tá? Infelizmente eu não tive tempo de mudar isso para uma coisa mais visível, mas depois, por favor, cheque. E eu vou cortar as linhas vermelhas, dá para ver pelo menos, cortar aqui, né, nos vários níveis, e quando eu cortar nesses vários níveis, aí sim eu vou ter os particionamentos, tá? Então, a partição 1, ela vai ser uma partição global, porque está todo mundo junto. E a última partição 12 aqui, vai ser a partição que está todo mundo separado. Como são 12 rótulos, 12 partições. Então, se eu tiver 100 rótulos, 100 partições. Então, eu tenho um limite de partições que eu posso gerar com os métodos de detecção de comunidade, que é justamente o número de rótulos do espaço de rótulos, tá? Mas as partições que são entre o 2 até o 11 são as partições híbridas que eu quero, tá? Porque a gente vai ver aqui um exemplo. Oxê, tirei. Não está aqui. Não, eu acho que esqueci de pôr o slide. Mas, por exemplo, aqui eu tenho esses rótulos que estão no mesmo grupo, né? Então, eles vão ficar juntinhos, tá? Aqui o 2, o 2, 2. Na verdade, eu pus mais para a frente, mas tudo bem. Bom, a questão é a seguinte. Quando eu chego aqui no final do passo 3, eu vou ter um monte de coisas. E a gente, como estou sinalmente falando, é impossível testar tudo o que foi gerado. Então, o que a gente optou por? Por escolher um dos métodos, hierárquicos e não hierárquicos, para construir, de fato, as partições híbridas e testar. E aí que a gente usou, então, a modularidade como esse critério de escolha. Porque a modularidade nada mais é do que uma medida que vai classificar a densidade de ligações nas comunidades. mais ou menos como uma medida de qualidade da comunidade, né? Então, entre os métodos, hierárquico e não hierárquico, né? Aqueles que têm a maior modularidade, a gente escolhe para construir, de fato, a partição híbrida depois. E aí, sim, que a gente constrói os datasets. E como? Um exemplo. Ah, está aqui o exemplo. Então, está aqui, ó. O dataset, grupo 1, está aqui em todas as instâncias, mas só com os rótulos daquele grupo, tá? Grupo 2, todas as instâncias, mas só com os rótulos daquele grupo. Então, sei lá, você tem 2 milhões de instâncias, 2 milhões de instâncias, 2 milhões de instâncias. Só muda o rótulo, tá? Então, o dataset é idêntico, exceto pelos rótulos que estão em cada grupo, tá bom? E aí, sim, a gente valida. E a gente usou o coeficiente da silhueta para validar todas as partições híbridas geradas pelos métodos hierárquicos, tá? Os não hierárquicos não precisam validar porque só gera uma marxão. Mas os métodos hierárquicos, como gera muitas, a gente valida com o silhueta. Então, a gente faz o cálculo dessa silhueta, que é uma medida de qualidade de particionamento. E aquela partição entre todas as geradas que tiver a maior silhueta, que, de fato, a gente vai usar no teste do classificador, tá? E o teste é muito simples. Eu vou pegar a minha partição híbrida, vou pegar os grupos, construir os data sets de cada grupo, vou jogar no classificador, vou ter as predições, vou juntar essas predições, vou calcular as medidas de desempenho, e depois eu vou comparar esse resultado com os outros particionamentos, que no meu caso foram local, global e aleatório. E como vocês viram que aqui os grupos, eles podem ter diferentes números de rótulos, a gente precisa usar um classificador que consiga lidar com essa diferença. Então, se tiver um grupo com um rótulo, aquele classificador precisa conseguir classificar aquele um rótulo. Dois rótulos, três rótulos, não importa. Então, a gente precisa usar um classificador que consiga lidar com esse tipo de diferença. E, no caso, o classificador para a gente que tem essas opções de versão global e local é o Cluster New York, que é baseado em árvores de decisão, o que é o Cluster New York. Então, a gente usou o Cluster New York no nosso projeto justamente porque a gente precisa usar o mesmo classificador em todos os particionamentos. E uma coisa que eu preciso deixar claro é que aqui o meu objetivo é comparar os particionamentos e não comparar métodos ou classificadores. Eu não estou aqui para falar que uma árvore de decisão é melhor que uma SPM. Não é isso. Aqui eu preciso comparar se aquilo que eu estou aprendendo com as minhas partições híbridas é melhor do que eu não considerar as correlações da global e da local. Ou pior ainda, né? Uma aleatória, que está todo mundo jogado aleatoriamente nos grupos. Bom, eu conduzi um experimento com esses data sets aqui, que são data sets de benchmarks, tá? Esses benchmarks são muito conhecidos na literatura e eles variam aqui, como vocês podem ver, de 4 rótulos até 178 rótulos, tá? Então, eu comparei todos esses diferentes métodos usando aqueles data sets, que são mais de 20, eu acho, que são 20 data sets. Então, eu gerei as partições global, local, gerei dois tipos diferentes de particionamento aleatório, usando os métodos hierárquicos e não hierárquicos, tá? Com o KNN, com o K aleatório. E depois eu usei o K igual a 1, 2 e 3 para o T-show de KNN e o T-show de P0 e T1, onde o P0 é sem o self-look e o T1 é sem o self-look, mas menos 10% das arestas, tá? Tanto para os métodos hierárquicos e não hierárquicos. E é lógico, usando já parte que roja este ano e morto, tá? Dá um total de 24 metros. E aí, eu utilizei essas medidas de avaliação, né? Para avaliar o resultado. Na verdade, eu fiz análise somente dessas duas, mas como a macro é fio, ela é uma média harmônica da precisão e da revocação, então a gente inclui elas todas aqui, né? Então, precisão e revocação, basicamente, elas vão contabilizar as predições referentes aos tru-positivos, aos falsos positivos e aos falsos negativos, tá? E essa medida, ela é relativamente nova e ela é uma medida interessante porque ela reencarna para nós a proporção de rótulos que nunca são preditos pelo classificador, tá? Quanto aos resultados? Bom, aqui eu tenho, então, todos os meus métodos separadinhos. A gente tem que... Os métodos de detecção de comunidade mais escolhidos foi o Alptrap, né? A gente pode ver o Alptrap aqui para o Jacquard, aqui o KNN Rogers e aqui também para o Random, tá? E o InfoMap para os métodos não hierárquicos nas três configurações ali e o Edge Betweeners para esse threshold aqui do Rogers pra que não, tá? Mas observa que mais ou menos foi escolhido o mesmo método de detecção de comunidade. depois a partição entre a mais escolhida lá do nosso critério de silhueta. Foi uma partição composta por dois grupos e dois grupos é muito mais próximo de uma partição com grupo único, tá? Então, a gente acredita que isso é um fator que pode ter levado os nossos resultados lá de desempenho ser muito competitivo, né? Então, os resultados são muito parecidos de forma que a gente consegue superar os resultados da abordagem global, mas para vários data sets a gente não consegue superar as locais, tá? E aqui a gente tem o gráfico de vitórias, derrotas e empates. Eu não sei se vocês já viram um gráfico desse, mas basicamente o que ele faz é o seguinte. A gente pega o método e conta quantas vezes ele ganhou de todos os outros métodos. Ou seja, quantas vezes esse valor de resultado que ele obteve foi melhor do que os outros, tá? Maior do caos. E aqui no MLP, mesma coisa, tá? Então, para cada um desses métodos, quantas vezes ele ganhou dos outros, tá? Obviamente, vocês estão vendo aqui que o global perdeu muito e o local ganhou muito. E os outros ficaram ali, né? Essa linha branca é metade, tá? Ficaram ali concorrendo entre eles. Então, isso aqui é um reflexo dos valores de desempenho que a gente obteve no final do experimento, tá? Então, para resumir, as partições globais tiveram os piores resultados, enquanto que as locais os melhores resultados. As aleatórias e as híbridas, elas superam as partições globais, mas em muitos datasets elas não superam as partições locais. Então, a gente tem, apesar de aqui não, a gente não ver claramente aqui no gráfico de no lost time, mas quando a gente pega as tabelas com os valores, a gente consegue ver que existe uma grande competitividade entre os resultados das partições aleatórias, híbridas e a local. Então, para a gente ter uma ideia, até mesmo as partições aleatórias conseguiram ter um resultado melhor do que aprender todos os rótulos de uma vez só, que é o caso da abordagem global, tá? O interessante aqui também é que essa medida NLP, ela mostra para nós a porcentagem de erro, né, de predição, que é lá, é rótulos que nunca foram preditos. E no caso dessa medida aqui, na média dos 20 datasets e dos 24 métodos, a gente obteve uma porcentagem de mais ou menos 90% de rótulos não preditos corretamente. 90%, o que é muito alto. Aí isso reflete aqui na macrofilme, que teve aí um valor médio de 0,3, tá? Então é um valor muito baixo de predição. Se a gente for ver, teria que fazer a disciplina de cálculo lá muitas e muitas vezes, né? Até chegar no 6 para poder passar a disciplina. Então, assim, foi ruim, de certa forma. Mas mesmo sendo ruim isso daí, a gente ainda conseguiu ter alguns casos, alguns datasets que tiveram resultado, aquele valorzinho lá, de 0 ponto alguma coisa, melhor que as globais e as locais. Principalmente com as globais, né? E as aleatórias também. Ou seja, até mesmo aprender grupos de rótulos aleatórios é muito melhor do que aprender com partições globais que são baseadas nos métodos globais. E também com relação às locais. Teve vários casos em que esses grupos aleatórios foram melhores do que os grupos locais, tá? Então, com isso, a gente conclui que precisa melhorar muito ainda, né? Os classificadores precisam melhorar muito ainda para aprender os próprios rótulos e o que dizer com relação às correlações entre os rótulos, tá? E a gente também concluiu que pode ser que nesse data sets que a gente tenha selecionado o nível de correlações também não tenha sido muito alto, né? Para vários deles, ok? Bom, não sei se vocês já viram esse tipo de gráfico, tá? Mas nesse chão, esse aqui são os testes estatísticos não paramétricos que é quando a gente compara vários métodos, tá? Então, aqui eu estou comparando todos os meus particionamentos, todos os métodos que eu gerei, 24. E aqui ele vai me dar um valor que vai dizer se tem diferença ou não. Quando tem diferença, legal, quer dizer que eu posso usar um método com relação ao outro. Quando não tem diferença, significa que tanto faz usar um quanto o outro que vai dar a mesma. É isso que o teste estatístico fala assim, a grosso modo, tá? Então, a gente tem a maior diferença entre o local e o global. Eles têm diferença estatística porque não tem nenhuma linha conectando eles. Essas linhas pretas, onde elas estão conectadas, é onde não tem diferença, tá? E os únicos dois métodos que não se conectam são eles dois. Do resto, todos os outros métodos aqui, eles estão conectados em alguma linha. Então, quer dizer que não tem diferença entre eles, né? Apesar de serem três grupos ali, né? Eu posso cumprir, por exemplo, as minhas partições híbridas aqui, meus métodos não aleatórios, não hierárquicos e hierárquicos, eles não têm diferença com relação ao local, tá? Ou seja, eu posso usar um algoritmo da abordagem local ou o meu método que está igual, tá certo? Mais ou menos essa é a ideia. E esse aqui é o gráfico para a Macrafilm, tá? Esse aqui é o gráfico para a MLP. Então, aqui vocês observam também, ó, o local, ele está em primeiro no ranking, tá? Aqui também é um bloqueamento, ele é o primeiro, depois vem os hierárquicos, os não hierárquicos. E aqui seriam os piores resultados, vamos falar assim, né? Então, aqui, os não hierárquicos e o aleatório, eles estão desse lado direito que é onde tem, é mais baixo no ranking, tá? E aqui também, esses são os primeiros do ranking, são os melhores resultados, aqui estão todas as partições entre todos os métodos e hierárquicos, que é o que interessa mais para mim, tá? E aqui vem de novo, os aleatórios estão lá no fim, junto com os não hierárquicos, ou seja, mesmo esses não hierárquicos que tinham muito particionamento, eles não são tão bons quanto usar uma partição que eu defini aqui do hierárquico, tá? E se você observar, Jacquard foi melhor do que o Rogers, ou seja, considerar que aquele Dzinho, que é as não ocorrências, né, as ocorrências quando os dois rótulos nunca aparecem juntos, também não fez muita diferença, tá? Bom, e aí, para concluir, nossa, passei um pouquinho já, a gente concluiu, então, que os resultados foram competitivos, né, que as partições, que é possível encontrar uma partição entre a abordagem global e local, é possível, só que o nosso desempenho médio, ele é parecido para todo mundo, tá? Independente do tipo de particionamento que a gente tinha usado, não tem melhoria significativa, como a gente viu nos testes estatísticos, grande parte dos rótulos não foi aprendido, como a gente viu na MLP, e o classificador tem dificuldade em aprender todos os rótulos e as correlações, tá? Então, é preciso melhorar as abordagens e a gente também não pode afirmar com absoluta certeza que os métodos estão aprendendo corretamente os rótulos e as correlações, a gente precisaria investigar mais, tá? Mesmo assim, como eu disse, a gente ainda conseguiu encontrar casos em que isso foi totalmente possível, tá? Então, precisa de mais investigação, precisa de mais atenção da comunidade científica, principalmente pelo fato dos rótulos não preditos, né? os trabalhos futuros, então, usar outros datasets, mais números de rótulo, testar as partições, todas, né, que foram geradas, né? Analisar os resultados com outras medidas de avaliação, gerar partições ligadas com outros métodos de particionamento, porque todo instante está saindo novo, né? E também uma outra forma de modelar as correlações, ok? Aqui tem as referências, então, aquele é o meu primeiro artigo que eu publiquei em 2021, que eu utilizei uma outra técnica, tá? Esse é o de agora, tem vídeo slide, e esse é o livro sobre machine learning complex networks que eu me baseei para utilizar os métodos, tá bom? E aqui tem dois prepintes, que são artigos que eu submeti para journal, tá? Que está em andamento, esse aqui foi revisado, mas ele está disponível para ler, esse spoiler, e esse aqui está em andamento, tá? Fase de revisão. E aqui tem outros materiais sobre o meu projeto que eu já publiquei, palestrei durante esse período, tá? Vocês podem acessar aqui, tá bom? E tem também um tutorial para quem quiser, esse daqui, esse aqui, ó, é um tutorial de como fazer os métodos, tá bom? De como usar, eles têm lá, tudo bem descritinho, legalzinho. E é isso, acabou. Obrigada. Então, pessoal, pergunta, tá sincero? Então, quando você divide ali das comunidades, você vai usar, então, um classificador para cada comunidade que você achou, e o mesmo método de classificação. Aí, a pergunta é, tem algum ajuste de hiperparâmetro diferente para cada método, para cada comunidade, ou vai usar sempre os mesmos hiperparâmetros também? É sempre. Por exemplo, o class que eu usei, ele é feito em Java, né? E eu fiz todo o meu doutorado em R, e só agora o último finalzinho que eu tive que usar a Python. Então, eu tive que desenvolver um jeito, né, de conectar o Java com o R. E aí, para a gente não ter problemas justamente de diferenças no resultado, a gente praticamente desenvolveu um método determinístico. Você pode rodar esse meu método quantas vezes você quiser, que ele vai dar exatamente o mesmo resultado, porque é exatamente os mesmos parâmetros que a gente está usando, tanto para gerar as partições, quanto para o classificador. Tá? Então, o class tem muitas opções, muitas mesmo. Você tem que fazer um arquivinho de configuração e passar para ele como entrada. E aí, esse arquivinho de configuração, ele é o mesmo para absolutamente tudo, né? Então, tem lá os testes que eu quero, não sei o quê, folds ou não folds. Então, a gente está gerando basicamente uma árvore só como final, né? Talvez isso também é uma coisa que tenha influenciado, porque é só uma árvore que ele gera para nós como modelo final, mas é sempre os mesmos parâmetros, né? Então, a gente usou o parâmetro padrão do algoritmo. A gente não mudou nada. Então, o padrão do algoritmo é o que a gente está usando. Você acha que se tivesse um ajuste para o parâmetro, você acha que pode trazer uma melhor significativa ou você acha que não é? Ou não tem como saber se tem que testar mesmo? Mas, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, para ser sincero, porque, sim, a gente até fez um outro experimento um pouco diferente usando o random forest, que a gente teve um resultado diferente, mas não foi no sentido de ter uma melhora significativa no desempenho. Foi na questão de que o global sempre ganha e o local sempre perde, né? Então, porque é um algoritmo diferente. Então, eu acho que talvez usando algoritmos diferentes, o resultado possa ter uma diferença. Agora, com relação aos parâmetros, eu não tenho muita certeza. no meu caso, eu farei o teste. Entendeu? Obrigado. Desculpa. Por exemplo, como você lidou com as diferentes densidades de arestas dentro de comunidades diferentes? Por exemplo, você tem uma densidade de arestas muito grande dentro de uma comunidade e outra comunidade mais afastada ali com poucas arestas. Como que o classificador lidou com essas diferenças de necessidade para ele não dar participado? Como se fosse uma preferência para as mais densas e esquecer a comunidade? Então, o classificador não tem que se preocupar com nada disso, porque o que eu fiz foi gerar o dataset com base no participamento da comunidade. Então, eu não lidei com questões específicas deles, como essas e comunidades, principalmente, que serve na minha banda de quadrucação. Então, o que eu me preocupei somente foi em e encontrei esse particionamento. A modularidade de qualquer esse particionamento do crescimento é ok. A silhueta falou que essa partição é ok. Então, eu usei a configuração do particionamento. Eu não me importei muito com a questão se tem muita aresta, se tem pouca aresta. Eu não fiz análise do grafo da comunidade, porque não era o que de fato me interessava. Me interessava saber se os métodos iam encontrar particões do jeito que eu queria. e ele encontrou. Que são esses grupos onde tem esses rótulos que estão lá no passo como uma comunidade. Inclusive, eu já deixei disponível para o Alan todos os meus casos que se ele quiser trabalhar com esse mundanel de coisa aí, com a comunidade, ele pode. Isso pode ter afetado também? De repente, sim. Sabe? Mas, o classificador não foi feito para lidar com esse tipo de questão aí. Ele é feito para lidar com o dataset multimodal. Então, o que eu passei para o Plus foi o dataset pronto. Então, ainda mais que ele é triunjado, a gente tem que passar tudo em AI e RFS. Então, eu criei os datasets literalmente no arquivo, do jeito que foi criado nas comunidades, foto X que foi Z, foto Y, B, coloquei lá com a entrada para ele e ele fez tudo que ele deu saída. Então, não fiz esse tipo de análise e não tinha nem tempo, sabe? Então, o meu escopo está muito bem fechado para sentir. Eu estou usando isso aqui como uma técnica de paracionamento. Os outros detalhes, aí, até o meu escopo curado, foi a verdade. As próximas etapas é defender e acabar e... Se a gente quiser continuar, fica à vontade. Não, mas assim, eu até tenho algumas ideias, não sei se eu vou ter coragem de continuar, mas tem várias coisas. Por exemplo, com relação às correlações, eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse determinar uma medida específica para isso, sem usar essas que já existem, como o jacar, o jacar, o jacar, entendeu? Eu pensei nisso e também uma outra questão é como medir que uma origem resistente, como a gente usou com as, como medir quanto que ele aprendeu com relação. Eu estava trabalhando com isso um pouco lá quando eu estava na Bélgica, mas a gente não conseguiu determinar e ficou o trabalho de um curso aí. Uma medida que realmente meça o aprendizado da acumulação, que é diferente do aprendizado de ponto. O aprendizado de alto é que o algoritmo é feito de X, X ou Z, aprendeu o alto que você mede lá com as medidas e pronto. Agora, quando a gente inclui o aprendizado da acumulação, muda o ponto, porque você está falando lá, esse paracionamento aqui, esses róbulos têm um nível de correlação, então, o quanto que mudou isso depois. Porque as medidas multi-róbulas falam que isso para a gente tem a questão performance e também estão diminuindo. Mas o que disso é consequência daquele aprendizado? que não? Então, isso é uma coisa que ficou também. E uma outra coisa seria ainda utilizar um outro classificador diferente de árvores, porque eu só usei árvores no meu projeto inteiro, então, talvez um outro classificador que não fosse como árvores, mas que lide bem nessa questão dos grupos com diferentes produtos de rótulos, né, e vê o que acontece. A gente, por exemplo, não pensou em nenhum outro que fosse capaz disso, né, ou talvez tem muitas questões abertas, na verdade, né, que o meu projeto eu estou tornando um pouco mais coisa que me aperto que fechado. Viva? Quem mais quer perguntar? A parte de elementos que é árvores, não, é árvores, só como é que eu não faço tudo. E aí eu queria saber se se confirmou que o uso dele é o mais famoso. É, diferente. E aí eu queria saber se no seu trabalho se confirmou o uso dele como o melhor que ele tem. Não, ele nem apareceu como o mais escolhido, né? Os mais escolhidos foram os outros, que foi o Walktrap e o Edbiduinas e aqui, né, e o InfoMap. Eu tive bastante dificuldade, inclusive, com o Fast Grid na hora de executar ele mesmo com a biblioteca do Igraph. Eu tive que fazer algumas adaptações para ele funcionar bem para o meu problema. Ah, não. Né? Então, e tem outras comunidades que estão sendo, outros métodos sendo desenvolvidos, então também talvez seria interessante adicionar esses outros métodos, né? Obrigada. A pergunta é, eu tenho que dizer, se o algoritmo ele, de um gênero, para ver quais outros daria pena se usar a matéria vocal e outros lá no local, ou seja, quais as condições são que ele não é Então, não é exatamente isso. O que eu quero é ter partições em que os rótulos estão correlacionados? Cadê? Isso aqui é o local, eu aprendo um rótulo por vez, isso é o global, aprendo todo mundo junto. Só que aprendendo todo mundo junto eu tenho problema, aprendendo todo mundo separado eu tenho problema. Aqui também eu vou ter problema, como a gente acabou de ver. Só que é o start, de repente, aprender de um jeito diferente, né? E ter um melhor resultado. Não é que a gente obteve sempre os piores resultados, não, a gente teve bons resultados, resultados bem particulares, assim. Só que a gente precisa levar a consideração que tem também as referências do dataset que podem influenciar. O que eu faço é usar o dataset inteiro, encontrar esses grupos e usar, dividir esses grupos e colocar o classificador que é o classificador desenvolvido para um multimódulo que é capaz de lidar com a abordagem local e global. Então, assim, esse grupo aqui eu induzi o plus para uma classe e aqui o plus para duas classes. Eles são dois rótulos. Porque o plus permite isso. Aqui eu induzi o plus só para um rótulo cada um. Aqui o plus para todo mundo. Porque o plus ele é inclusive um algoritmo para a classificação hierárquica, a multirrótulo. Mas ele tem várias versões que te permitem usar para a classificação multirrótulo normal, né? Plana e para a hierárquica. Então, essa é a vantagem dele. Então, isso aqui na verdade é um método, é uma abordagem, não é um algoritmo assim, né? Por se dizer, né? Ele é uma abordagem que eu vou, primeiro, encontrar essas relações e aí eu pego os meus rótulos, divido eles, coloco grupos e vejo se o classificador padrão aqui ele consegue aprender melhor. Tá? Se ele aprender melhor, ótimo. Se não, a gente vê o que faz. Por exemplo, o L4 vai tornar o mais que não é o livro de partição global para entrar. Isso. O close global. Aí você usa o Estado da Arte para dizer que a verdade é isso. Não. Não, usei só o close. Todo o close. O close do. O close, ele é o algoritmo do Estado da Arte em relação a essa multivoltura. Ele foi desenvolvido, ele é o artigo dele de 2008. E agora, mas simplesmente tem uma versão em quarta, mas acho que ainda está privada essa versão em quarta, mas ele é de um vídeo já. Então, ele é sim o algoritmo do Estado da Arte nessa área e muita gente tem usado ele até hoje. Não sei se deu para entender. Quatro coisas depois vocês podem mandar e-mail também, gente, tem problema. Por que você acha que nesse caso, conduzindo todos os experimentos que você produziu, por que colocar o termo de desempenho melhor? Você acha que tem a mesma condenação com os dedos sérios? Tem vários fatores. Vários fatores. A correlação é uma, né, se você observar bem aqui, esse aqui é baseado no jacarte, tá? É de um dataset esse daqui. É um dataset com o Antigua. Mas você observa, 0.01, aqueles atos que tem 0.023, 0.02, 0.34, 0.02. Então, a gente tem, assim, valores, bem, ó, aqui, 0.24, 0.08. Esse nível de relação, ele pode influenciar. E tem uma outra propriedade do dado multirótulo que mede o nível de dependência entre os rótulos. Tem um autor que chama Noacis, o artigo dele mostra que os algoritmos nossos normais aqui, né, multirótulo, eles não são capazes de aprender nada. E muito menos, ele fala, aprender as correlações. Porque ele desenvolveu lá uma continha, essa formulinha para calcular o nível de dependência e aí ele chegou lá que a média do nível de dependência entre os rótulos, essa correlação entre os rótulos é muito baixa, né, no máximo até 0.5. Então, como que, você identificando que o nível médio de relação entre os rótulos desses benchmarks que a gente usa é no máximo 0.5, como que a gente vai conseguir fazer o classificador aprender? Inclusive, eu citei esse artigo no meu projeto porque o meu argumento para esse artigo foi justamente isso aí. A questão de que os classificadores como a gente tem hoje, os estados da arte multirótulo, eles não aprendem, de fato. e a gente viu com essas medidas novas de problema de rótulo que, de fato, a média dos métodos foi de 90% de rótulo no aprendido. Então, aí é um problema, entendeu? E os datasets que eu escolhi realmente são bem complicadinhos, tá? Eles não são datasets simples, se você observar aqui, são biologia, tempo, total, mas eles têm, por exemplo, esses daqui, GESH, o VENO, o SEC, eles são baseados em hierarquias, né? Eles são datasets hierárquicos que a gente transformou em plano. Esses daqui foram os piores resultados. Por quê? Justamente porque eles têm a questão da hierarquia, eles não, a gente não conseguiu medir muito essa dependência entre eles. Então, lógico, o resultado final dos meus 20 datasets vai ser muito bom, entendeu? E o local foi melhor por quê? Porque o local aprende cada rock sozinho. E ainda é título no outro artigo, que agora não vou lembrar quem falou, mas tem o artigo do Rivoli que ele fala que, né, aprender os locais, somente os rótulos individuais, ainda é a melhor solução para a multirrota. Então, existe muita contradição dentro da própria literatura, sabe? Eles falam que usar o global é o melhor porque você aprende um modelo compactado, reduzido, né, que é melhor para a produção, vou falar assim, só que ele não aprende do direito. E os binários que você vai ter lá um monte de diferenças, de modelos diferentes, eles vão aprender muito bem os rótulos individuais e por isso que ele vai ter um melhor desempenho com relação aos outros. Mas quando a gente começa a ler os artigos, a gente vai vendo essas diferentes perspectivas aí. perguntas? Eu tenho que ver o pessoal, perguntas? Pode falar. Em relação ao desempenho computacional, o que você vai ter? O rico. O rico. O que você vai ter? Mas, por exemplo, o global, provavelmente, o seu mais simples e o que se dá melhor. Eu não cheguei a medir runtime de todos, só agora, mais no final, porque quando eu comecei a doutorada, gente, eu não sabia nada de machine learning, então eu fui aprendendo com o tempo, né? Então, no meu primeiro experimento, por exemplo, eu não tinha nada de runtime anotado. Aí eu tenho os runtimes de todos os outros experimentos, mas eu não cheguei a... Não tive tempo, para falar a verdade, de chegar e fazer análise assim. Mas o que acontecia muito, eu ia pôr para rodar no cluster do Oscar aqui e eu tinha um problema grave porque o cluster é feito em Java, usa muita memória. Eu tinha que criar todos os arquivos na memória para pôr como entrada no cluster, né? Então, assim, tomava muito tempo. E esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual a gente optou por usar os coeficientes da silhueta para validação porque, a princípio, a gente queria fazer a validação usando o classificador e usar, tipo, a medida macro F1, micro F1 como critério de desempate, mas impossível. Levava um mês, dois meses, não acabava nunca. E não tinha espaço suficiente para eu usar nos servidores, né? Então, tem esse problema, né? De paralisação, de escalabilidade, que não dá para usar, né? Com os handle first foi melhor. Assim, essa questão do runtime foi bem melhor. Mas, sim, as partições híbridas geralmente costumam, no geral, tomar mais tempo, porque você tem que dividir muitas vezes. E os locais, apesar de você dividir todos, como eu fiz tudo muito paralelizado, era mais rápido. Entendeu? Então, porque era um rótulo só. Então, esses passos extras de tentar criar uma abordagem entre o overhead computacional e ficar publicando. É muito por conta do algoritmo que eu usei, né? Que eu tinha que criar os arquivos. Agora, esse último que eu fiz, que eu fui lá na Bélgica, a gente usou o handle first, foi bem mais rápido. Tipo, uma semana da semana tinha acabado tudo, sabe? E usando o plus com Java demorava mais. Mas, por conta dessa criação dos arquivos, entendeu? Como no handle first do Python lá, eu só mandava tudo por memória de uma vez só, aí é rapidinho. Né? Então, assim, existe sim um... Qualquer método que você use em multirotula, ele nunca vai ser extremamente rápido, entendeu? Porque sempre tem muitos rótulos pra ser tratados, né? Principalmente nos benchmarks, você vai ver que tem muitas diferenças. Então... Mas eu aconselho, gente, desde o começo, faça um runtime de tudo, porque depois você já fez, não dá pra fazer de novo, ainda mais no doutorado, mas você não tem tempo pra ficar repazendo coisa, é muito complicado. Posso perguntar uma coisa? Mais uma curiosidade, os datasets que têm mais de entrada, numérios, em vez de unidades, mudou alguma coisa? Não, não tem acesso. Não, coisas que eu não tratei. Desbalanceamento de classe não era meu interesse. Então, do jeito que os datasets, multirotulos, estão disponíveis nas bases de dados, a gente já utilizei, com exceção de algum ou outro que eu fiz alguma mudança, tá? Mas eles geralmente já estão prontos pra uso. Por isso vocês vão chamar de benchmarks. Eles já estão prontos pra você usar um modelo. Por isso, aquele artigo do autor, né? Vai criticando, inclusive. Então, assim, tanto faz. O class, ele lida com qualquer coisa, tá? A Zendelforce também, usei lá praticamente os mesmos datasets, foi tudo de bom. O meu problema não era trabalhar com os atributos de entrada, nem fazer exceção de atributos de entrada, nada disso. Minha questão é, os rótulos, entendeu? Meu foco era nos rótulos e fazer o classificador aprender essas correlações pra ver se ele conseguia fazer um código que era difícil se eu acredito mais vezes, né? ou se perdido com o que eu mesma vez. E por isso, a ideia era aquela mentira que eu mencionei, né? Então, eu vou contar lá pro começo. Tá. Então, você mostrou uma imagem, de uma imagem lá que tinha uma ilha, tinha um ar, tinha uma montanha, tal, né? Aham. Então, eu, 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 você coloca aí essas imagens e diz, quero saber se tem montanha ou não. Aí, é um abrigo só. Isso. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Isso. Ah, e se tem mar ou não? Claro, você tem essa, tem essa. Então, necessariamente, assim, não preciso necessariamente que tem um classificador de uma, que eu posso fazer separado, depois eu posso fazer errando, você pode citar um problema, não precisa necessariamente ser de imagem, de segmentação, mas não precisa ser complicado o nome da biologia, porque não dá pra fazer esse tipo de abordagem que eu necessariamente preciso de muito de obra. Não dá pra separar e depois fazer uma sombra no fim, assim, fazer uma conta no fim. Vixe. Essa daí, acho que o meu caderno era. Porque, assim, intuitivamente, a gente fala, puxa, é muito mais difícil tratar o problema tudo misturado. Eu olhar pra imagem, saber se tem isso e aquilo, às vezes, pode ter as duas coisas ou não, né? Porque, às vezes, eu quero classificar a imagem no tempo seco, né? No tempo chuvoso. Então, aí, eu tenho uma classificação que é de chumbo. Exato. Eu tenho sobreposição. Sim. Porque é um problemão, hein? Não sei quem tinha ocupou esse problema, mas ele é espurioso, né? É. É, assim, a gente foca tanto no problema doutorado que a gente esquece, né? Eu investigo muitas dificuldades recentemente pra trabalhar com problemas binários. Porque eu falei, meu Deus, como é que ele resolve isso aqui? Assim, tipo, né? Tudo acostumado com o mais difícil com o mais simples fica o mais difícil. Vai ser observado, professor, porque eu acho que, assim, tudo que é multirótula, eu penso, dá pra você resolver como binário no final das contas, tá? Mas um caso do mundo real bem específico, assim, eu sei te falar de casos de autores que usaram classificação multirótula e abordagem igual à minha, idêntica, pra resolver problemas de proteínas, né? De interação entre drogas, né? Pra descobrir esses relacionamentos e tal, e aí eles fizeram uma análise rótula-rótula e fizeram análise multirótula. As duas coisas, pra descobrir justamente, as comunidades de drogas e a questão é referente a cada um individual. Isso daí tem uns dois, três trabalhos desses, assim. Porque essa correlação aí, ela mostra o branco e o cenário 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 Eu fiquei curioso ter um tutorial lá naquela referência que tipo de classificação você tá fazendo lá? Se a pessoa quiser pôr a mão e... Ah, não. Então, lá eu não mostro sobre a classificação. Lá é um tutorial de métrica pra usar os métodos de detecção de comunidade criar as comunidades e depois particionar se você quiser. E aquilo é mais difícil mais pra mim também, pra eu não esquecer como que era. Mas, assim, essa parte de classificação... Isso, exatamente. Deixar as coisas em ordem pra depois fazer. É tipo o resultado do estudo que eu fiz o levantamento bibliográfico e tudo, né? Tá tudo lá. Porque não cabe por isso tudo na tese. Então, eu deixei ali registrado. pro pessoal que quer começar. Quando eu nunca fiz nada, quero começar a brincar que já eu tenho lá um conjunto de imagens no meu HD. É uma confusão, tá cheio de pasta, tá cheio de gente, tem imagem reputada. Eu quero lá fazer um script de Python que vai bater todos os diretórios, todas as imagens, vai dizer, plantada, essa foto não tá. Essa foto é de Brian ou não é? É certo e tal. Qual é o grau de dificuldade? É difícil ou tem que melhorizar o fato disso? Isso aí é trabalhoso de fazer. É um trabalho mais manual do que automático. Como eu falei, eu usei no meu projeto somente benchmarks, datasets prontos. E assim, mas eu sei de casos de pessoas que fizeram o dataset do zero. E aí foi um trabalho manual mesmo. Porque normalmente a rotulação é manual, é feito por pessoas. Então, os rótulos que eu tenho nesses datasets, alguém falou que é aquilo. Entendeu? E esse processo que é o pré-processamento é uma coisa que não foi tratada no meu projeto, mas tratada por outras pessoas. Quer dizer, ali tá tudo muito bonitinho, as imagens tem todo o mesmo tamanho, etc. Não tem. Você pega um mundo de coisas tudo desorganizado e faz o possível tratado. É, tem que... Aquela básica análise de dados que a gente tem que fazer, verificar tudo que tá faltando, que tá faltando e se tá muito desbalanceado, se não tá. E aí tem que tomar cuidado porque são muitas classes e nem sempre o fato de estar desbalanceado quer dizer uma coisa negativa. Aí você tem que levar em conta os aspectos do multirótulo pra trabalhar e ter o final do seu dataset ali pra você usar. Então, aí... É, trabalhou. Mas dá pra fazer. Mais perguntas, né, pessoal? Mas a gente faz... É, nas outras imagens de neurais convocionais que são multirótulos. Olha, boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que todos eles dá pra você usar multirótulos. Como eu não tenho experiência com redes neurais, assim, a fundo, eu aprendi só o básico, eu não posso te dizer com absoluta certeza. Mas, como o nosso grupo é um grupo pra bioinformática, a gente evita usar modelos caixa preta, né? Então, a gente tenta usar sempre modelos interpretáveis porque na bioinformática você tem que dar razão pras coisas, né? Mas eu acredito que é totalmente possível. Ainda mais porque você tem lá várias camadas de entrada, várias de saída e tem várias no meio. Então, não vejo... Acho que lá no Bracis tinha vários projetos, inclusive, usando pra multirótulo, redes neurais, etc. Tá? É totalmente possível. Nada é impossível, vou falar a verdade. Mais alguém, pessoal? Então, vamos agradecer novamente a senhora. Ok. Pode desculpa.